Quem consegue perceber português, levanta o braço. Quem percebe? Eu falo devagar. Sim? Mas antes quero um aplauso vosso para os deputados do Parlamento Português que estão aqui. O português é uma língua muito importante. O português já é falado hoje por 300 milhões em todo o mundo. E o português irá ser falado dentro de poucos anos por 400 milhões de pessoas. É falado na Europa, em Portugal, é uma língua oficial da União Europeia. É falado nas Américas, no Brasil, e por muitas comunidades de portugueses no Norte, no Centro e no Sul do Brasil. Muito bem. Melhora, melhora. Bom, talvez tirar esta. É falado em África, em muitos países de África. Ainda há pouco, vi livros à venda à entrada da faculdade. E havia lá escritores de Angola, Água Lusa, de Moçambique, Tiziana, Paulina Tiziana. O que significa que falar português é importante também em África, ou na Ásia, ou no Pacífico, nas organizações internacionais, na diplomacia. Aprender português é aprender uma das cinco ou seis línguas mais faladas no mundo. Eu não quero comparar, mas fala-se hoje mais português, na vida internacional, do que se fala francês. E essa é uma diferença. E, portanto, eu fico feliz por falarem e aprenderem português. E por quererem aprender escritores portugueses. Falando português, poderão um dia conhecer e entrevistar Cristiano Ronaldo. Ou José Mourinho, para falar em nomes conhecidos em todo o mundo. Ou poderão, se forem românticos, falar com o Salvador Sobral, que ganhou o prémio da Eurovisão. Ou cantar a música dele. Mas, além disso, conhecerão escritores notáveis e perceberão a alma de Portugal e dos portugueses. Porque conhecer a língua é conhecer o povo. E nós temos uma ligação muito grande que vamos aumentar com a Croácia e com os croatas. Mas, depende de vós, no fim dos vossos estudos, terão de ir a Portugal, trazer portugueses à Croácia, num ou noutro caso, casarem-se com portugueses ou portuguesas. Nós temos um caso de um comentador político que casou com uma jovem croata. E são muito felizes. E os filhos falam muito bem as duas línguas. E, portanto, eu estou aqui para cumprimentar este departamento, para vos dar força a aprender o português. Português não é fácil, mas croata não é fácil. Português não é fácil. Português não é puro.